Música Acho que todo mundo tem pavor disso, né? Desse título. Quando o relacionamento parece que está indo de vento em popa, você acha que você encontrou o cara, você tem certeza que ele é sua alma gêmea, você pode escutar até aquela música daquele grupo Roupa Nova, Viagem, sabe que tinha aquela novela da viagem? Da pessoa que reencarna no planeta de novo e vocês vão continuar tendo casos de amor de vocês. Você sonha, você tem certeza que é a tua alma gêmea e cantarola até aquela música do Fábio Júnior. Você tem certeza. Só que, de repente, dá assim, tipo, dois, três meses e pouco, parece que a coisa começa a dar uma esfriada. Você sente o cara mais frio. Talvez as mensagens não sejam tão constantes. Ele parecia super interessado. Daqui a pouco não tem mais tempo. Anda trabalhando demais. Inventa mil desculpas. Você sente na pele que tem alguma coisa errada. A gente tem faro, né? A gente sente. Por que será que isso acontece, hein? Você sabe? Você parou para analisar por que sempre acontece nessa época de dois meses e meio a três meses, três meses e pouco, até quatro. Percebe? Parece que eu estou contando a história da tua vida aqui, né? Mas tem um motivo. E aqui nós vamos conversar junto aqui. Que é o seguinte. Eu falo sobre isso numa palestra que eu fiz, chamado Abrindo os Seus Caminhos Afetivos. Principalmente para quem fechou. Fechou a periquita. A coisa não vai nem com britadeira. Que é o seguinte. O cara se interessa por você. Ele conhece você. E se interessa, eles começam a sair. Parece que está tudo indo maravilhosamente bem. Só que num dado momento, tem uma hora que você olha para a criatura, olha para a tua vida e você vê que tem uma vaga ali. Essa vaga chama a vaga do namorado ou do marido. Aí você olha para ele, olha para o cabra, e vê que mais ou menos ele se enquadra na tua listinha de coisas que você espera de um homem. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque ele está longe de ser aquilo que você imaginou de fato. Mas, quem não tem tu, vai tu mesmo. Já dizia o ditado. Então, tudo bem que o português dele não seja lá essas coisas, que o pinto dele não... Tudo bem. A gente passa por cima de tudo. Afinal, a gente tem uma vaga. Então, na hora que você vislumbra a possibilidade daquele cara ser o cara, o number one da sua vida que a levará para o altar, o que você faz? O que você faz? Eu tenho que ser perfeita para ele, Fernanda. Eu tenho que fazer tudo, porque eu preciso agarrar com todas as minhas forças aquele homem. Porque, sabe, Fernanda, eu não confio muito em mim. Eu acho que eu não sou tão boa assim, tão interessante assim, tão bonita assim. Então, eu preciso ser alguém que ele queira. E já que eu não confio em mim, eu não acho que eu sou tão boa assim, eu preciso adotar uma outra postura. Então, eu preciso me engessar aqui. Eu preciso me segurar. Porque se eu for eu, ele vai descobrir quem eu sou e ele vai me deixar. Ele vai me abandonar, Fernanda. E foi tão difícil de conseguir esse um. Quanto tempo vai saber que eu vou achar outro que me sirva mais ou menos, que me cabe ali mais ou menos a vaga? Vai ser você. Só que na hora que você começa a fazer isso, é uma armadilha da sua cabeça de franga. Porque na hora que você começa a fazer isso, o que você faz? Primeira coisa, eu não posso ser eu. Então, eu tenho que ser outra. Então, você começa a policiar, a se controlar naquilo que você fala, no seu modo de se comportar, até no seu modo de se vestir. Você odeia as coisas que ele faz, mas você vai fazer. Porque você tem que ser a perfeita. Você tem que segurar aquele homem. Aquele homem tem que querer você. E aí você apagou a tua luz. Completamente. E aí ele olha pra você e não vê mais aquela que ele conheceu naquele dia. Você não é mais. Aí, o que o homem faz nessas horas? Ai, não tem química. Achei que fosse uma coisa, mas não foi. Não sei por que esfriou, eles falam. Esfriou. Parecia que ia, mas não foi. Por quê? Porque a mulher deixou de ser ela. Gente, esse é o principal item que faz um relacionamento. Que até então parecia que ia bem ir pro buraco. É a hora que a mulher deixa de ser ela pra ser outra pessoa que ela acha na cabeça que ele quer. Quando, na verdade, ele gostou daquela primeira mesmo. Aquela que ele conheceu. Aquela solta, aquela livre. Aquela que não tava nem aí pra nada. Que tava feliz com ela mesma. Que não tava se importando muito com ele. Quantos casos eu escuto aqui de meninas que conheceram um cabra. Aí, começa a sair com ele e fala pra mim. Ah, Fernanda, eu nem gostei muito dele. Ele não faz muito meu tipo. Mas tô saindo com ele, né? Aí, bastou o homem fazer joguinho? Sim, porque o homem faz joguinho sim com mulher. E muito. Muito mais do que a gente. Muito mais do que você possa supor. Eles fazem. E aí, ele começa a fazer o joguinho de sumir, de não mandar mensagem. Sabe essas coisas? Pronto. Ele passou a ser a oitava maravilha do mundo pra essa mulher. Ela... Aí, ele... O fato de começar a namorar com ele, ou ter alguma coisa mais séria com ele, vira uma questão de honra pra ela. Ela quer porque quer. Não porque ela gosta dele, porque até então ela não gostava. Mas sim pelo fato de ela ter se sentido desafiada. Isso é do ser humano e mulher, então, gente? Tomara que ninguém veja, nenhum homem veja esse vídeo. Porque você quer botar a mulher aqui? É agir assim. Começa a sair com ela, daí dois meses começa a dar uma rateada. Começa a dar uma sumida, você vai ver que a mulher fica de quatro. Ela pode nem estar muito interessada em você. Mas que ela vai ficar, ela vai. Tomara que nenhum homem veja isso. Vocês sabem que é verdade. Vocês sabem aí que é verdade. Todas nós aqui já passamos por isso. A gente não estava nem ligando muito pra ele, mas... Ou seja, se você caiu nessa armadilha aí dos dois, três meses, de começar na sua cabeça a dizer pra você que você tem que ser outra, que você precisa se policiar, para agora. Agora é o que você está fazendo. E volte a ser aquela que você era lá no começo. Com os teus gostos, com os teus desejos, com as coisas que você gosta, aquilo que é, é, aquilo que não é, não é. Você é aquilo que você é. Você não tem que mudar por ninguém, pra agradar ninguém. Porque é justamente na hora que você faz isso, é que você ferra com tudo. Gente, entenda isso de uma vez por todas. É a hora que você começa a se controlar. É a hora que você descontrola tudo aquilo que está em volta de você, inclusive o cabra da vez. Tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.